Qual foi o sexo mais gostoso da tua vida, aquele cara que te pegou de jeito mesmo, que te deixou apaixonado? Pegou bolado, pegou bolado. Pegou bolado? Bom, não posso dizer o nome dele, porque ele é muito vergonhoso, né? Corvo, chato, cabelo topa na cara, eu pensei que eu tava no EF. Foi tiro, porrada e bomba. Mas foi um namorado ou foi só uma trepada? Tiro, porrada e bomba. Eu tô com ele já há três anos e meio. Mentira! Então você namora! Não? Não quer usar essa palavra, namora? Eu sigo carreira solo com participações especiais. É maravilhoso! É o que eu falo pra minhas amigas. Foder muito bom, é ótimo. Mas use camisinha. Isso. Eu moro sozinha, amor. Mas quer me comer? Vamos pro motel, porque na minha casa, na minha cama não. Porque eu tenho que não só me respeitar, mas respeitar a cama que eu durmo. Vou botar o... Quer gozar meu lençol? Deus me pise. Deixa meu lençolzinho lá, bonitinho. O boy falou assim, vou tirar essa calcinha com a boca. Eu falei, ah meu filho, impossível. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a bunda é muito grande. A calcinha fica entre ela, dentro do rabo. Tem que puxar mesmo com a mão, senão não sai. Segue esse anal, você gosta de fazer? Amo. Acho que é essencial. É? Ai meu Edi. Eu perguntei ao meu amigo bichinha. Falei, bicha, como é que faz uma churca? Aí ele falou assim, não, tu vai lá com chuveirinho, plá, 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 plá. Beleza, eu fui lá e fiz o que ele fez. Isso, aí bota, tira, não sei o que. Comprime, tira. Aí fui, me preparei toda pra sair com o boy e fui. Eu não consegui nem coisar com o boy, vim embora. Aí eu falei, bicha, eu tô passando muito mal. Ele falou, por quê? Aí eu falei, tá me dando um negócio. Ele falou, mas você tirou a água? Eu falei, que água? Ele, da bunda. Eu falei, tem que tirar a água? Ele, claro. Aí ele falou, Jordana, se ele bota um negócio lá, ia vir um jato na cadeia. Gente, você deu muita sorte, Jordana. Tem uma amiga nossa, que é, que o apelido dela é, passa o cheque. Nossa. Ela é chequeira, onde vai? Ai, que amor. Aí ela ficava com o boy, né? Aí o boy falou assim, caraca, tu me cagou. Ela falou, ué, que ele o quê? Que ele é que saísse o pó de ouro? Ai, eu não aguento.